Domingo, dia 13 de setembro no Farrancho, a Matecol realizou mais uma festa de confraternização. A festa acontece em lugares distintos a cada ano e neste ano foi em São Miguel das Matas. Aconteceram sorteios de prêmios e de uma moto. Chiquinho foi o grande ganhador da motocicleta. Mais de 200 pessoas participaram da festa, entre patrões, funcionários e convidados. Música Música No final, os presentes cantaram Agradecendo o sucesso obtido em 2009. Música Então é Natal Agradeço a cada família que está aqui presente. Música A cada família que vem para o seu canto, a família de Paulo Amaral e toda a sua equipe, toda a sua família. Música Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita os seus homens e as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Música Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém 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 Música Na tarde o que se for, sem os que vão nos ter, Tanto um dia nasce, todo e cada amanhecer. Na tarde o que se for, sem os que vão nos ter, Tanto um dia nasce, todo e cada amanhecer. Neste ano, quero mais uma interação, Quem quiser ter uma vida, Que me perdoa, 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 E ganheu os pernos, Que me perdoa, Nossa senhora não faz porcar. No caso do que se for, 7 anos o que vão nos ter, Que no système de ab���子ção, Todo e cada amanhecer, Olha, no caso do que se for, São os filhantes Como o feio do dia nasce Vem em cada amanhecer Como o feio do dia nasce Vem em cada amanhecer Como o feio do dia nasce